Voltamos, estamos de volta e já sumonamos aqui o nosso convidado de hoje, Rui Guimarães. Rui Guimarães, muito bom dia pessoal, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, botou aqui no meio, já sob pressão. Porque agora a gente vai dissecar um trailer. Vamos, vamos embora, tamo aí pra isso. Você gosta também, né Rui? O Rui, pra quem não conhece, é um colega meu já de um certo tempo, e o Rui ele é filmmaker e também fotógrafo. Isso. Hoje mais fotógrafo do que filmmaker, mas ele tem a trabalhar na vontade. A gente sai fazendo tudo, né? É, tem um cara que manja também das câmeras ali, um cara que gosta de cinema. Gosto, aqui ó, tudo aqui é filme, série. Gosta de cinema. Completamente apaixonado. Então se o filme é bom, ele fala, e se for ruim, ele fala também. Bora, tamo aí. Não vai falar mal hoje não, né? Vamos ver, vamos ver o trailer. Vamos ver o trailer primeiro? A gente vai começar mostrando pra você que ainda não assistiu o segundo trailer de Thor. Sim, a gente teve um teaser lançado há uns 15 dias atrás, mais ou menos. Onde a gente teve um vislumbre ali e tal. Foi um trailer, inclusive, que demorou a sair. Todo mundo tava se questionando isso. Por causa do Doutor Estranho. Por conta de toda a propaganda de Doutor Estranho, todo o marketing de Doutor Estranho. A Marvel segurou ali. Tem que segurar, se não ofusca um ao outro, se ofusca. Isso. Aí agora tivemos um trailer. É, com a trilha sonora do primeiro filme clássica, né, de Guns N' Roses. Achei massa. É a nova moda agora, né? Os caras tão fazendo Guns N' Roses, Nivana, não sei o que. Não, é. Tão ligando a coisa do herói ao rock e tal. Eu acho legal. Ó, o primeiro trailer, eu acho que Ragnarok. Só que eu também acho que, desculpa te interromperi, já tô achando que já tá meio que todo mundo fazendo, tá ligado? Acho que o que começou foi o Esquadrão Suicídio, né? Com o Queen. Que aí o filme foi... Foi, ixi. O primeiro, né? O segundo ainda é massa. O segundo é massa. O Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro começou com tu também. O Homem de Ferro tocava CDC, pô. Claro. Ah, é. Não, mas aí, pô, O Homem de Ferro e CDC, Iron Man, já é minha obrigação. Mas eu concordo com o Ti, que as trilhas sonoras épicas, já temos um ponto aqui, as épicas, orquestradas e tudo mais, tem que voltar mais, pô. Com certeza. São elas que, a do Superman, você sempre lembra até hoje, é do Batman, Daniel Fumann. É, quando teve, por exemplo, a do Queen, no Esquadrão, a gente ficou, pô, que massa, pegaram uma música coincida, né, e tal. Mas agora a gente já sabe, todo o treino, no próximo filme, com certeza, vai ter alguma clássica, sei lá, um Led Zeppelin, alguma coisa assim. Inclusive, foi falado isso também bastante, quando saiu Batman, porque a gente teve várias músicas conhecidas. Sim, é. Toda vez que eu tô triste, eu fico, something in the way. Exato. Ah, mas virou um marco. Mas virou um marco. É, pois é. Sim, sim, sim. Vamos pro treino, então, a gente volta e vai mostrando imagens, né, e comentando com vocês. Vamos lá. Tó, Love and Thunder. Chama. Kids, get the popcorn out. Let me tell you the story of the space viking, Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god. After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. Well, he got in shape. He went from dad bod, to god bod. And after all that, he reclaimed his title. As the one and only Thor. Oh, spoke too soon. Jane? The old ex-girlfriend. What's it been, like, three, four years? Eight years, seven months and six days, give or take. Am I, uh, sensing feelings? The only ones who gods care about is themselves. So this is my vow. All gods will die. I just must say, that was very, very impressive, what you did back there. It's just my first bad guy. You never forget your first. You are not like the other gods that kill. You have something worth fighting for. Let's see who you are. I take off your disguise. And flit. Oh. You flit too hard, damn it! Should we help them? In eventually, grape. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom o trailer, né? Calma, vamos com calma. Muito legal, muito divertido, muito divertido. Então, eu tô com o pé atrás com esse filme. Começo aqui, jogando carta na mesa. Eu tô porque eu nunca fui fã desse top pastelão comédia. Assim, é uma opinião minha. Eu acho que existem outros personagens dentro da Marvel que já são comédia. Homem-Aranha é comédia. Sim. Deadpool é única comédia. Não precisa você... Os guardiões são comédia. Então, não precisa você pegar o Thor, que é um deus nórdico do trovão. Nos quadrinhos, não é comédia. E você levar pra Stellonas, a partir de Thor Ragnarok, né? Ele foi extremamente comédia. É. Aí eu queria que você comentasse aí o que você primeiro acha dessa... Na minha opinião, assim, eu não sou nenhum viciado, fã muito louco, como vocês entendem tudo, sabem todos os quadrinhos, vocês sabem tudo. Mas, assim, eu gosto muito desse Thor mais bem-morado porque eu achava o Thor dos Vingadores mais chato. Sim. A partir do Ragnarok... Não não é só você, não. Muita gente. A partir do Ragnarok, eu já vi ele... Pô, esse filme é massa. É quase um stand-up, o filme do Ragnarok. Quando teve a mudança do diretor. Isso. É. Aí eu achei essa vibe dele mais... Good vibe, mais... Você acha que o meu é mais com o Chris? Achei massa, sim. Com o Chris remorado. Eu acho que o Chris, ele segura essa onda de comédia bacana. Ele é massa porque ele é grandão, e ele é bestão, e aí fica... Então, né? É um paralelo que a gente vê com o Jason Momoa também, né? Que as cenas cômicas de Jason são maravilhosas também. Pronto, exatamente. Ah, então. E essa pegada oitentista, isso eu gostei. Muito. Essa é a melhor parte. A trilha sonora, a logomarca do filme. Sim. Você vê, ela tá bem oitentista pra você. Inclusive, quando saiu o primeiro pôster, fizeram o paralelo com... O He-Man. Não, também com a capa de um... Ah, tá. De um vinil de banda de rock. Sim, sim, sim. Mas ele tá aparecendo também, compararam ele com o He-Man, que ele tá em cima no topo, levantando o Storm Break, e o He-Man lá com a espada também, vendo o raio. Fizeram a mesma. E ele tem referência dos anos 80, topado. É. Agora sim, né? Esses filmes mais engraçadão e tal, que é mais ou menos a maioria da Marvel, tem muito essa vibe de, tipo, é muito divertido, é muito legal, mas depois você esquece, não lembra de nada, né? É isso. É um filme que fica meio esquecível, né? Os que ficam marcados são, tipo, Vingadores ficou marcados, tem nem como, né? Mas, ó, volta a polêmica aí do Thor. Mas a Marvel hoje tá pegando a lembrança das pessoas de outra forma, tá deixando marcado que é pela nostalgia. A gente tá vendo realmente bastante isso. Desde Homem-Aranha, que foi o ápice disso, que a gente viu essa coisa com os vilões antigos dos filmes anteriores, a coisa com os próprios Homem-Aranha, né? E agora, quando a gente viu o Doutor Estranho, que a gente vê heróis que a gente estava acostumado e outro no mundo. Não vamos dar spoiler, porque... Não, sem spoiler, sem spoiler. Com os nomes dos... Não, eu só falei que é herói de YouTube, né? Porque já está no trailer. O próprio trailer já entregou tudo, né? Pelo amor de Deus. Isso é uma profalha aqui. Muito trailer, muita pensão, é muita informação. Eu achei estranho, porque a Marvel não costuma mostrar. Exatamente. O próprio, desviando aqui rapidinho do foco, o trailer que saiu do The Boys, no primeiro mostra o Bunch saindo o raio do olho, você fica, oxe, por que ele sai raio do olho? Porque ele usou um pouco de... Aí no segundo trailer, me explica um negócio que estava no outro trailer. O próprio trailer já está explicando, tá ligado? Não faz, não faz sentido. Tem que dar uma maneira... Eu sei que a galera da Marvel está assistindo a gente aqui, né? Kevin faz, está olhando aí. Falei, falei. Dá uma maneira aí nos trailers. Segura, amigo. Não, e ele é o cara que consegue segurar. Pode também, todo mundo. Uma coisa que eu me questionei muito foi justamente isso. A Marvel é conhecida por esconder. A Marvel é conhecida por segurar as coisas. Porque Homem-Aranha se vendeu sozinho. Eles praticamente não lançaram nada. A galera que fez a própria... Nenhum momento nos trailers apareceu os outros dois aranhas. Em momento nenhum. Tudo se... Ele se vendeu sozinho. Foi perfeito. Por isso que foi uma gritaria. Quando chegou em Doutor Estranho, teve momentos que você faz... Ah, já sei o que vai acontecer. É massa ver. É, esse personagem eu já vi no trailer. Mas eu já sei o que vai acontecer. Os 500 milhões de spots, TV spots que saem. É muita informação. Mas eu queria que você botasse na cena do... Josi, volta aí na cena do Gore, o vilão do filme. Christian Bale vem... Tem aquela história, quando você... Que homem maravilhoso. Você faz um herói, você vive tempo suficiente, você vira o vilão. Tem essa história. Que frase incrível agora, dita por Thales. E ele virou o vilão. Porque você vê, Michael Keaton foi o Batman. Passou muitos anos, muitos anos, muitos anos, Ele virou o Abutre. Virou o Abutre. Aí agora, esse cara foi o Batman. Sempre o Batman. Aí depois ele vai... Aí depois ele vem agora e vira o Gore, que é o carniceiro dos deuses. Pra quem não conhece o Gore... Você quer aparecer ele aí, você pausa, Josi. Quem não conhece o Gore, gente, o Gore é um personagem que, inclusive as histórias atuais dele dos quadrinhos também, bacana, é o cara que ele tem um poder absurdo, através da espada que ele usa, né? Do Deus Simeon. E ele consegue, com essa espada, matar deuses. Ele é conhecido como o matador de deuses ou o carniceiro dos deuses. Velho, ele mata um celestial que a gente viu em Eternos. Ele mata um celestial nos quadrinhos. Então você vê que o cara é... Se a gente viu em Eternos, esqueceu, né? Porque o filme é horrível. Ai, não acho... Tu gosta? Não, é só discussão aqui. Nossa, acho que é o pior filme da Marvel. Não é o pior filme da Marvel. O Homem de Ferro 3. E Eternos é uma disputa assim. Olha ele aí. Volta aí, Josi. Passou ele. Volta nesse homem maravilhoso. Passou ele lá. Aí não, aí ele tá feioso. Aí ele tá parecendo Dalsin com... Essa boquinha clássica aí. Nossa, aí tá sinistro. Marilyn Mason tá perdendo feio, né? No visual. Uma clara homenagem ao Voldemort, que a gente tá vendo ali. Com o nariz. Com o nariz. Ó, eu gostei do visual, mas, gente, desculpa, o visual dos quadrinhos é muito mais amedrontador. E a Marvel tem até um arte conceitual que a Marvel fez. Que a Marvel fez não, que um fã fez. Essas fanartes são maravilhosas. Que é igual aos quadrinhos, como se fosse feita em CGI aí, ou com maquiagem pesada, enfim. E seria maravilhoso. Ah, mas quem sabe se durante o filme não acontece. Ele se transforma? Eu não sei. A Marvel pode ser. Eu, sinceramente, não sei como era no quadrinho, não. Não sou tão fã nesse filme. Você viu o que ele fez com a Lua? Ele enfiou a espada numa Lua? Velho, esse é o Zeus. Volta ali, no Zeus, abrindo os braços. Volta ali, Josi. Quando ele abrir os braços, você dá uma pausa. Aí eles estão no Olimpo, provavelmente ele e a Jane Foster vão estar no Olimpo, ele destrói uma Lua, aí vem o Zeus abrindo o braço. Ele segura a espada pelo corte. Sim, sim. Aí. Velho. É o Russell Crowe que não está fazendo, se não me engano. Isso. Ele mesmo. Velho, é estranho. É um Zeus bem, sabe, bem relaxado, né? É o tio Zeus. Vamos pegar uns halteres, né, Zeus? Está meio relaxado. Olha o braço dele, parece uma salsicha. Com que Zeus a gente conhece? Tem uma definição no braço. Aquele senhor de barba branca, cabelo branco, cabelão e torado. É. Bombado, sabe? Vai ter uma luta, como a gente viu ali, lá no Olimpo. Provavelmente, acho que Zeus vai... O que você espera de um deus nórdico chegar no Olimpo, dentro dos deuses gregos? Rapaz, sinceramente, eu espero porrada. Sério? É. Porque você viu aí que nessa parte aí, depois pausa, que Zeus vai tirar a roupa dele para mostrar, ó, esse é o Zeus. Está aí, Zeus com suas linfas, uma já está tarando o Thor pelos olhos, essa do lado esquerdo aqui. A outra está quieta, ainda impondo respeito, mas a de cá, meu Deus, está já matando o Thor aí, né? Sim. Aí quando... Não, volta lá, Josi. Aí, quando ele... tirar, ele vai tirar o manto para dizer, vamos ver você direito, aí só que ele tira demais, né? Vamos lá. Vai tirar o disfarce. Agora, pausa aí. Pronto. Não, pausou na... Volta lá, pausa quando ele tirar. Vamos lá, vamos rapidão, Josi, quando eu mostrar ele de costas. Vamos tirar uma daqui. Aí, mais uma. É, malhou bem. Aí, pronto. As pernas não estão, as pernas finas. Porque ele está... Ele resolveu malhar a perna. É. Ele resolveu malhar a perna. Mas, ó, será que vai aparecer a bunda, doutor? Eu acho que não. Não deve aparecer pela... PG3. É, pela classificação indicativa. Mas, eu adoraria ver a bunda do Chris Hams. Pra mim, eu sei. Ele valeu tanto pra quê, não é? Exatamente. Pois é, e assim, né? Tanto agachamento pra nada. O Bíceps, a gente já viu sempre. Pausa aí, mano. Agora a bunda, a gente não viu. Pausa aí, ó. Nessa cena, depois que ele tira... Não, depois daí, quando voltar para a mesa dos erros. Você pausa de novo. Agora a mesa dos erros. Calma. Agora. Agora. Gente, vai caindo todo mundo. Presta atenção. Cai ali o cara do canto. As ninfas vão cair. Só fica os erros em pé. E até o velhinho que tá lá no canto. Tem o velhinho que tá ali no canto ali, tocando harpa, vai cair também. É. Ó. Dá um velho, velho. É mesmo, eu não tinha visto, velho. Até o meu brinco caiu. Tá caindo, vai cair tudo. Vai cair, Jus. Tá vendo? Quer dizer, ninguém... Assim, ninguém se segurou. As ninfas caem. Oxe, até o guarda se segurou. Gente, que sacanagem. Não, e elas estão se divertindo, claramente. Essa cena, deixa eu falar dessa cena aí. Fala aí. Volta a ler só um pouquinho. Volta aí, Jus. Meu diretor. Essa cena maravilhosa. É isso, pode passar a ler. É, é. É, muito, muito massa. Tem um filme, não sei se todo mundo já viu, chamado Kung Fury, que foi um filme pra internet, no YouTube, de 30 minutos, que é todo dessa vibe, assim, anos 80, tem essa lua e tal. E é, eu acho, assim, muito massa. Ele tá fazendo, inclusive, Kung Fury 2, agora pra cinema mesmo. Tem o Arnold Schwarzenegger, inclusive, no elenco. Enfim, é muito, muito Kung Fury, aquela cena, eu achei muito massa. Quero ver mais cenas assim nesse filme. A gente vê ele fazendo aí um cross-print, né? O toco começa gordinho. É, puxando ali o... A gente tava falando dessa coisa cômica do filme. E, assim, vale lembrar que, apesar de tá sendo feito, como direção, Taika Waititi. Que também é outro homem maravilhoso. Sim. Sim, sim, sim. É muito fera nas comedias. Também, foi divulgado, falado também, que tem dedinho do James Gunn aí também. Não duvido. Porque a gente tem esse paralelo também com os guardiões, né? Ele tá com os guardiões. Exato. E tem que despedirar tudo dele ali. Em Ultimato, ele vai com os guardiões de nada. Isso. Depois que acaba tudo. Então, ele começa o filme com os guardiões. Numa batalha. Eu acho que ele cansa. Eu, ó, vai-se embora, deixa eu fazer minha... Agora minha vida aqui. Segui minha vida sozinho. E aí, onde ele se encontra com a Jane Foster, que a gente não comentou até agora. Mas ela está maravilhosa. Ela tá maravilhosa. E ela volta anos depois, que o Thor ficou no limbo sem namorada. Foi esquecida no MCU. A Jane Foster. Aí agora ela volta. Eu acho também o cachê da Nathalie Portman, né? Pra fazer uma participaçãozinha, os caras, não, dá uma segurada aí, depois você volta. E a Nathalie Portman foi bem latanhada no Thor, aquele O Mundo Subirão. Porque a Nathalie é uma atriz, assim, uma atrizona, assim. É, exato. Ela é muito fera. Desde o primeiro filme dela, que ela é pequenininha, até hoje, ela é uma atriz incrível, né? Aí trouxeram ela pro O Mundo Sombrio, e aquele filme a galera não gostou muito dela no O Mundo Sombrio. Disseram que ela não tem tanta, assim, tanta química com o Chris Reymour. Ah, a gente entende. E casar com a química, né? A gente já sofre muito disso em filmes. Sim, o Superman com aquela Wesley terrível, ninguém merece, desculpa, gente. Mas o Henrique Cavill não tem química com a atriz, esqueci até o nome dela. E a M.S., que também é outra atriz. É, excelente, mas os dois nem um casaram. Agora a Heddy, o Gaffey, aí sim. Eu gosto muito também da Zendaya com o Tom Holland. Não, eles têm, é. Eu acho que eles são um casal na vida real. Sim, sim, ainda tem como. Agora é fofoga, vamos falar de fofoga. Entrou fofocalizando, é fofocalizando, é isso aí. Mas ela é uma atriz muito boa também, a Zendaya. Agora todas as atrizes que fizeram a Mary Jane são... Quer dizer, a primeira é essa, esqueci isso. A Gwyn Pelton, que faz a... Pô, eu vou dar uma... A Dome de Fé. Sim, ela combina bem com o Stark. Eu já não gosto muito daquela atriz, mas a... Pepper Potts. Ela combina muito com a... Pronto, eles dois têm uma química legal. Eu gosto também. Já o Chris Evans, você acha que ele tem uma... Com a... Com a... Com a Carter? Sim. Cara, eu acho meio forçada, gente, Carter. É isso que eu tô perguntando pra ninguém bater em mim aqui. Porque todo mundo fala muito bem dela, todo mundo ama ela e tal, mas eu acho ela meio... Não, eles são ladais, separados. Eu não vi a série, na verdade, eu não vi nenhuma das séries. Ele tem mais química com a Viúva Negra. Tem um episódio... E eles são amigos de infância. Eles se beijam no episódio. Voltando aqui a fofoca. Ele se beija, não é? Ele vê um episódio lá na Escada Rolante pra fugir dos agentes da Hydra. Sim. Quando eles estão chegando perto, ela me beija, me beija. Aí beija ele. É mais química do que o beijo nele com a... Nossa. Isso acontece muito. Não, e assim, né? A gente tava falando aqui da Jane Foster. Quando ela apareceu no primeiro teaser, todo mundo ficou, meu Deus do céu. É, ela segurando o Mionis, né? Aquele braço da mulher. Exato. A primeira coisa, olha o braço. Ela sempre foi bonita. E magrinha. Mas ela sempre foi magrinha. Aí agora ela tá com o look, velho. Tá gigante a mulher. Tem uma foto dela no Instagram. Ela tirando foto aqui no espelho e o braço, ó. Aí eu disse... Eu quero ficar com o braço toda da minha boca. Olha aí, Madonna tá perdendo feio. Não, pois é. Porque a Madonna que tem o braço. E muita gente chegou a dizer que era essa G aí, quando saiu o teaser. Eu pensei também. Porque ela sempre teve o estelho meio magrinha. É isso que eu estou falando. A tecnologia chegou. A gente agora, vamos pra edição de vídeo aqui. A gente que trabalha pra edição de vídeo. A gente sabe que hoje não é difícil não, gente. Isso foi mostrado absurdamente. O primeiro filme que mostrou, mas não mostrou de forma ridícula, tanto que foi latanhado o filme, foi o filme do Motoqueiro e o Fantasma. Tem uma cena que ele tá sem camisa, depois que ele faz o pacto lá com o ministro. Aí depois ele tá em frente ao espelho. Aí o Nicolas Cage tá com um corpo que a gente sabe que não é dele. E ali não ficou tão bem feito. Mas mudou muito a tecnologia de lá pra cá. E aí se você vai pra... Só foi um filme que é bem igualmente ruim que a gente viu agora recente. Ah, o do Jared Leto. O Morbius. Você pega os últimos filmes de o Jared Leto, qualquer um tem isso aí. É, Morbius. Quando ele desperta lá, que ele tá com o corpo dele mudado, que você vê ele bem entoradão, eu fiz, beleza, ele bombou pra caramba. Não, é porque assim... Mas nos seguintes você não vê mais ele tá usando camisa de jaquete, ele tá magro. Aí você faz, velho, ali foi CG topado. Mas assim, não era tão difícil dizer assim, não é ele, porque a gente conhece a mudança de corpos que ele faz pra os papéis dele. Sim. Sabe que tem tudo isso. Mas só pra uma cena? Não. Não, o que eu tô dizendo é isso. Quando apareceu no trailer, a gente fez, beleza, ele é conhecido justamente por essa coisa do efeito sanfona e tal. Só que depois, quando a gente viu o prosseguido do filme, começou a se questionar. Será? Só é essa cena, Rui, que ele aparece bombadão. Eu não tive coragem de ver esse filme. O resto a gente teve. A gente teve. Sobrevivemos. Ainda tive a morar da vida. Sobrevivemos. Mas ele usa a jaqueta o resto do filme inteiro e você vê claramente pelo resto do corpo até a fisionomia que ele não tá daqui. Pior que isso é querer forçar o Robert Pattinson como um homem musculoso. Porque tem umas cenas do Batman novo que, meu Deus, ele faz umas coisas assim, ele é muito amargo. Ele é enorme. Ele é enorme. Ele é mais bombado. Tá, mas ainda sim. Mas ele não é o Ben Affleck. Ele não é o Ben Affleck. Não, não. Passa a ler. Ele não é o Ben Affleck. Ele não é o primeiro que a altura, né? Se bem que ele é alto também. Ele é alto. Mas ele não é mais alto que o Ben Affleck, não? O Ben Affleck tem 1,90? Não. Não sei. Eu sei que esse cara é todo maior que eu, isso eu sei. O Patterson tem 1,80 e pouco. Um pouco mais baixinho que o Ben Affleck. O Ben Affleck é o Batman mais alto. Mas ele é alto, sim. O Batman é mais alto. Ambos são altos. O mais forte. Mas aí o porte físico do Ben Affleck é alto. É, o visual do Ben Affleck foi melhor. Olha, ninguém precisa ser um The Rock, ok? Claro. Que não precisa de nada. Saiu o vídeo do The Rock, ele está com um Colan. Eu ia falar isso agora. Um Colanzinho do... Não precisa de mais nada, nem enchimento, nem nada. Então é porque o roteiro vai favorecer o Shazam. Mas, olha, Shazam, não dá pra tu não. Não dá pra tu ganhar. Aquele enchimento do Shazam ficou tosco. Não, o primeiro foi claramente cômico. Foi pra apresentar o personagem pra dizer assim... Mas é um cômico assim, infantil usando. Eu aceito o Shazam quando enfrentar esse Adão Negro. Só que aí a gente vai ver outra pegada agora, né? Então, eu aceito que o Shazam ganhe a luta desse Adão Negro. Eu sei que o roteiro vai ir pro super-herói. Olha isso. Mas eu preciso... Vou pro outro lado. Olha como ele tá, não precisa de enchimento. É, natural, hein? Eu preciso ver o Shazam... Quer dizer, natural, a roupa, né? Eu preciso ver... Exato. Muitos esterois aí. Eu preciso que o Shazam dê uma pisa só no final, mas que ele leve muito mais do Adão Negro durante a batalha inteira. Quando ele se encontra. Sim, claro. Porque eu sei que ele vai acabar ganhando do Adão Negro, claro. Claro. Mas além de ser fã do The Rock... Ele vai dar um trabalho. Eu sou muito fã do The Rock. Não, nada como... Não, The Rock é incrível. Eu sou fã do The DGW. Eu assisto o WWE, então... Até porque o filme tá com o nome dele, né? Sim. O filme tá com o nome dele. Ele tem que apoiar. Adão Negro. Exatamente. É, então... O Shazam... Se o Shazam estiver nesse filme, ele vai levar uma bela surra. E, inclusive, é porque teve tantas mudanças de data, Shazam tá pra lançar esse ano, não é? Então, é porque... Nem sei. A gente já teve mudança... É, esse ano? Ele tava pra ser lançado em 2023. Mudou Jurassic World, mudou qualquer coisa esse ano. Ah, DC tá... Tava pra ser lançado em 2023. O Flash já foi enviado 500 vezes. E aí, voltou e disseram que Adão Negro ia pra lá e ele ia vir pra cá. Aí tá nessa confusão, não sei mais de nada. Deixa eu lhe fazer uma pergunta que você é um cara que também gosta muito de diretores. Diga. Aí você elogia alguns diretores, nem tanto outros, né? E eu queria saber se você... O que é que você acha dessa leva de filme de super-heróis? Se você concorda com as palavras de Ridley Scott, que isso aí é uma... São filmes temáticos pra partir de diversões e uma hora vai ter que acabar, porque não sei o quê, porque não sei o quê, eu sou um velho, mas isso é chato e... E a massa nerd inteira latanhou ele, tanto que fizeram um boicote ao filme Alien Convenant, que foi Alien Inconveniente, na verdade, foi horrível aquele filme. Porque ele disse, eu vou mostrar pro sistema como se faz filme de verdade, os blockbusters vão vir aí e o meu Alien vai bombar de novo. E não, eu vou... Foi um pouco força. Alien só presta os três primeiros. Exato. E eu acho que o primeiro é o melhor de todos, que é o oitavo parceiro. O primeiro, pra mim, é o melhor filme de suspense, assim, de terror, é o Alien. E o terceiro, acho que é o terceiro ou o segundo, porque tem a menininha. É o terceiro. É o terceiro ou o segundo. Pra menos oelo é um filme de ação, é que é um filme de ação muito massa. Ele é um excelente diretor, isso aí é questionável. O Alien 33. A gente foi assistir o... Moonfall? Não. Ridley Scott. A gente foi assistir o... Caramba, agora o homem, aquele da medieval lá, que tem... Ah, sim. O Último Duelo. O Último Duelo. Excelente filme. Sim, sim. Sabe, não tem nada a ver com o espaço, com o Alien e tal. Então, assim, Ridley Scott, fica no medieval que é melhor. Não, então, o caso de Último Duelo, ali, eu acho que ele flopou, o filme flopou, vale lembrar. Mas, assim, ele flopou... Infelizmente, né? Em bilheteria, né? Mas, inclusive, ele é bem aceito. Porque ele foi muito mal divulgado. Eu não sabia do filme, até o salário. Não, excelente, o elenco é incrível. A Adam Roderick. Tem 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 a... Tem aquela mina que... Excelente, excelente filme. Enfim, um elenco massa. Mas o que é que tu acha? Tu não respondeu a bomba que eu joguei. Não, assim, eu acho que ele tá assistindo a gente também, né? Assim, que não quer... Claro, sim, claro. Então, Rayleigh, pelo amor de Deus, acho que tá chegando a sua idade. Não fale mal do filme do Super-Heroi. É, se você não tá acompanhando o que tá acontecendo no mundo. Porque, assim, se você for pegar o filme do Super-Heroi, eram os Black Bulls, os Black Bulls antigamente. Só que agora é o Herói, mas já foi o quê? Já foi Jurassic Park. Jurassic Park. Ainda é, ainda é. É, ainda tá sendo. A Jurassic ainda não consegue... Todos os filmes de Jurassic, já já a gente chega nele, mas todos os filmes de Jurassic, inclusive agora a nova franquia Jurassic World, não perderam em bilheteria nada. Sim. Continuam fazendo na casa lá em cima. Então, enfim, prova que o filme não tá... Continua se pagando. Star Wars, enfim. Aí você falou, aí mexeu aqui na... São filmes que é feito pra massa, pra muita agência, pra dar uma bilheteria mesmo, que é uma coisa grandiosa. Então, só muda, porque pode ser de herói, não sei. Foi recalco do velho. Foi recalco. Foi recalcado. 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 O Spielberg foi questionado. Máximo respeito a ele. Não, também, claro. Como diretor, o Spielberg... Viu? Viu? Não fica ofendido, não, tá? O Spielberg também foi questionado, mas ele foi mais... Ficou acima do mundo. Ele disse, não, gente, temos que entender que é um momento próximo de Super Heroes, que foram tão mal feitos nos anos 90. E agora, né, então, deixa eles fazerem aí. É o momento deles. Faça o seu nome. Eu espero que foi mais... É o momento. Quando eu falar do Thor, a gente vê o diretor também. É, a gente vai falar do Thor, né? Exatamente. A gente vê também o diretor atuando. Ele faz... Ai, o que faz o corde. Geralmente, ele sempre atua e dirige. Ele faz o corde. É, e o Joe Ratt, ele fez... Mas ele sempre faz uma pouquinho em alguma coisa. O Joe Ratt também tá maravilhoso, né? Ele tá maravilhoso. Tanto ele como diretor, como ele como ator. O Joe Ratt tá incrível, assim. Voltando pra Thor, Josi... É um homem... Coloca aí no uniforme do Thor. Coloca o uniforme do Thor aí. Tem uma cena que aparece o uniforme do Thor novo. Ele vai se sumonar com o Stormbreaker. Vem o uniforme novo. Vem um elmo novo dele também, que o homem novo... Eu achei massa. Nossa, tá muito quadrinhos, tá ligado? Tá, deixa eu olhar. Daqui a pouco. A Jenny Foster, eu já vi que ela vai dar uma surra lá no Olimpo na galera. Esse uniforme novo dele aí é dos quadrinhos. Ele usa esse uniforme dourado, eu achei bacana. Mas tem um outro também que tem... Eu sinto que tá vindo uma vibe mais de ser mais fiel aos uniformes, né? O próprio Homem-Aranha... Ele tá usando o elmo, gente. Pelo amor de Deus, ó. O Thor tem que usar o elmo. Eu acho que o público tá aceitando mais essa coisa mais caricata, né? Porque no começo, você vê os caras com aqueles uniformes... Cafona, ninguém queria ver no cinema. Mas hoje já tá meio que... Colão. É, hoje a galera já tá meio que aceitando, né? Ó, o Wolverine tem que vir com o colão amarelo, gente. Só não dá os uniformes femininos, né? Porque sempre é uma coisa muito exagerada, né? A mulher é quase nua, né? Exato. Aí não tem como ser fiel, né? Por isso que eles já botaram... A própria Vanda, né? Ela levantar a perna mais trúrtero. É, a Miss Marvel mesmo... É, isso aí não dá pra ser fiel não, porque... É um biquíni cavadão. Biquíni não, maior cavadão da Miss Marvel, né? Nos quadrinhos. É, não dá. Colocaram ela com o jaleiro. Aí é exagerado. Aí botaram... Também é um monte de macho só escrevendo esse negócio aí. Exato. Não dá pra esperar outra coisa. Tá mudando isso, tá mudando, né? Porque a Marvel, principalmente, que a Marvel sempre foi contra preconceito, né? A DC que tem um histórico de machismo enorme na DC, de processos, sabia? Sim. De dentro da DC mesmo, de funcionários que trabalham lá, dos próprios quadrinistas assediando. Você vê, começa já daí a merda. Sim, mas ainda assim as coisas estão mudando. A gente tá vendo isso também no cinema. A gente viu como foi a primeira Liga da Justiça, as cenas onde a Gal Gadot se mostrou incomodada e a nova versão que teve o corte do Zack Snyder, que ele já traz essa corte. Ele tira as partes que não mostram a bunda da Gal Gadot, né? Não mostra, não mostra o Ezra Miller de cima dela. O flash de cima dela, caindo em cima dela. Isso foi cortado do filme, né? Tem uma cena que ela dá uma rasteira lá, sobe a cena, você vê tudo. Sim, é verdade. Aquela cena do Zack Snyder botou em câmera rápida. Você nem vê. Ótimo. Então o Zack Snyder, você vê um diretor com muda. Tem todo um cuidado. Tá vendo? O diretor muda tudo. É, muda, muda muito. O Joss Whedon usou a câmera lenta, que não é o artista que ele usa, é o Zack que usa, mas ele usou pra mostrar, pô, a bunda da Gal Gadot, pô, véi. Câmera lenta você usa assim, você vai pra cima do vilão, dá aquela câmera lenta pra dar o golpe aí, vai, pum, aí é massa. A Mulher Maravilha. É bacana. Por exemplo, tem todo esse questionamento, tipo assim, ai, no quadrinho, fulana é um personagem muito sensual, não sei o que, não sei o que. A gente não vê isso na Mulher Maravilha. Ela sempre é uma mulher forte, é uma mulher forte, uma mulher poderosa. Boa, eu achei uma viagem isso nos quadrinhos, ela não é sensual, gente. Eu enxergo ela como uma mulher parruda, é tipo a Xena. Ela tem romance com o Superman, tem romance com o Batman, não sei o que, aí a galera fica viajando aí. A sensualidade que a gente tá falando nesse caso aqui, seria o fato das roupas, mas mostrando mais, a era venenosa, sim. Ela foi feita pra ser sensual. Inclusive, eu quero ver outra era, não sei, pelo amor de Deus. Quero ver uma nova era. Eu faço um pano assim, tá, beleza. Eu gosto da uma turma, mas eu quero ver outra, porque é um personagem que eu acho muito interessante. Não existe. A era venenosa, ela é interessante, tem um poder, é, tipo, ela mata a pessoa com beijo, véi. É, eu acho um personagem massa, porque a galera não pode ver. Não, e ela controla as plantas também, tem mais isso. Se ela faz assim, vem... A DC está perdida, porque vai fazer o filme do Besouro Azul, que é um personagem massa, mas... Não é filme não, é série. É série? É. É série. Temos aqui do lado a DC Nauta, vou cuidar. Não, eu gosto. O Bang quem defende a DC é ela, viu? É nóis também. É nóis, não é pelo pó aqui. Não é pelo pó, mas é nóis, é nóis. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. É série, não é filme não. A Estelar, não, pô, vai sair. Estou sabendo ao vivo aqui. É, então, ó, vamos comentar sobre o... Que é a Bruna Marquezine, tá? É, vamos falar sobre o Besouro Azul depois, porque eu tenho alcança e salva sobre esse filme. Tá bom. Mas é um personagem legal, sim. É massa, mas assim, só... Eu preferi um filme de Super Choque. Ah, com certeza. Super Choque no Brasil é reina. Compa, quem não é fã de Super Choque... Mas eu falo assim, tem muita... Olha ele aí, como é que ele tá? Aqui, ó. É filme. Eu gostei do visual. Filme. É filme. Não, eu falei, é filme. Ah, tá, beleza. Eu achei a cara séria, curto. Pronto, eu gostei do visual, é um personagem que eu acho massa, pra quem assistiu Justiça Jovem, é muito legal. Ai, velho, ele ficou meio Power Rangers, mas tá legal. Mas... Não, tá igualzinho. Mas ele é meio Power Rangers. Só que assim, tem tanto personagem muito mais forte, com um apelo muito maior, que a DC podia investir e investir no Besouro. Mas a DC não tem, é o Alterna Verde, só que eles não tem coragem de fazer isso. É, é o Alterna Verde. Eles não tem coragem. O universo mágico da DC é muito massa, a Zatanna, enfim. A Zatanna, meu Deus. Não, um novo filme do Constantine, ou um filme da Liga Sombria, que é o Constantine, a Zatanna, o Monstro do Pântano, tem quem mais? Tem, tem, tem mais. Tem o Batman. O Batman faz parte da Liga Sombria. Tem que ter um ali que não é mágico, né? Mas, pô, é sensacional. É massa. Gente, o problema, de novo, da sensualidade que a gente tava falando aqui, que é polêmico, A personagem mais sensual do que a Estelar não tem. Sim. Na DC. A Liga pega geral, e isso não é sensualidade, isso é porque ela quer mesmo. Porque ela é uma mulher livre. Isso. Mas ela usa um velho, é um body, né? Mas é um body extremamente cavadão. Não, e ela é toda gigante em tudo. Ah, ela é toda gigante, gigante, né? É. Então, assim, ela é bem hipersexualizada, e assim, não é desenhada por uma mulher, claramente. Foi o cara que fez. Não, licitamente foi um... Mas, assim, quando foi pra série, que a atriz é maravilhosa, mas ela foi negra e teve uma polêmica grande, o cabelo cacheado e desinheciado. Não é, sei lá, o povo pensou meio que tem um pau. Mas ela ficou inquilina. Não, e a negra, ela tem um copão também, gente. Ela ficou, hein? Para com isso. Aí falaram, ah, eu não tenho o cabelo cacheado, meu amor, ela usa lace, ela usa o cabelo que ela quiser, ela monta, hoje eu vou usar cacheado, amanhã eu vou usar um drag. Não, isso aí eu só acho maior bobagem quando diz, ah, é type, é negra, é branco. Ah, eu achei do Mutano, eu gostei do Mutano da série, não achei ruim, não. Ah, Estelar, ó, não, essa aqui tá muito boa, José, ainda se a gente pegou ela de shortinho, tem uma dela aí que é nos quadrinhos, a que mais parece com os quadrinhos. Não, e assim... Essa aqui, José, é a terceira, da esquerda pra direita. Isso, essa aí, ela, isso é um insta dos quadrinhos, olha como é que ela é, ó, ó lá, ó como é que ela é. Ui, desculpa. Boa. Ó lá, daí você tirou a... Não tem como ser fiel dessa forma, né, pelo amor de Deus. Não, não, pode voltar lá, José, você vê, então, se botar no cinema desse jeito... E assim, a gente estava falando aqui da Estela, a Estela da série, ela é uma pessoa não é de sexo. É, sim. Ela mostra, tem toda a sensualidade, o negócio e tal, eu não entendi por que falaram tão mal. Deixa eu dizer uma coisa... Ah, tá, a Estela é laranja, gente. Deixa eu dizer uma coisa sobre a Estela, deixa essa foto aí, deixa essa foto aí. Funciona nos quadrinhos? 100%, gente. Pode manter-se assim nos quadrinhos, no filme não, gente. Se ela vai assim pro filme, vão nos Estados Unidos dizer, ah, pegaram alguma pessoa do Carnaval do Rio de Janeiro e colocaram lá, vem fazer o filme. É uma fantasia de Carnaval. De Carnaval do Rio de Janeiro, que não tem problema nenhum, é Carnaval, ok? Não. Você vai como quer, mas assim... Não, o que parece é uma alegoria da Escola de São. É. É aquilo que é usado pela madrinha de bateria. Mas nos quadrinhos funciona. Nos quadrinhos funciona. A Graciane Barbosa aí que dá pra... Mas se você for analisar, se você for analisar... Eu não sei, a... A Graciana tem duas bundas nessa daqui da casa. Se vocês forem analisar nos quadrinhos, nos quadrinhos funciona, mas se for levar até para as animações, a Estela já não tá assim? Não. Já tá mais composta. No próprio Justiça Jovem, ela já tá mais... É, pô, é pra criança, então aí os filmes, beleza. E ela tem uma relação com outra mulher, né, no Justiça Jovem. Eu esqueci qual é a personagem agora. Não, não, a Estela tem relação com todo mundo. Ai, a Mok é a... A Mok tem umas garrinhas, né? A Estela tem um relacionamento plenamente aberto com todo mundo. A Estela já pegou todo mundo, Batman, Superman, acho que sei lá. A Estela é o Taika Watiti da animação. Ó, falaram mal da Mulher Maravilha. Que o Taika tem um relacionamento aberto. Dizendo que a Mulher Maravilha já pegou o geral, não. A Mulher Maravilha teve o seu grande amor, que foi o Steve Trevor, né? E depois disso, ela continua sendo, ela sempre fala dele, lembra dele. Isso aí é uma coisa que ela guarda pra ela, a lealdade existe ali. Pronto, se é um cosplay da Estela, seria mais ou menos isso do cinema, não acho que funcionaria, não. E é uma mulher negra ainda. Talvez funcione como uma Kitana, uma Milena no Mortal Kombat, uma versão mais 18, aí funciona. É. Uma luta de uma Milena, é a Milena, né, que usa essa roupa rosa, é a Kitana mais azul. Eu acho que o Mortal Kombat tinha que ser 18, com muito sangue, com muita coisa. Não, o Mortal Kombat, se é 18, ele pode extrapolar na sensualidade. Aí ele pode pegar a Shiva com quatro braços, a Shiva tem os quatro braços e comissão de frente enorme. Mas aí você pode fazer isso, mais 18, você pode, pô. A gente viu, inclusive, o Mortal Kombat, a única coisa que presteu foi o Kung Lao, né? Kung Lao. A versão nova, isso aí, só. E aí depois eles vão e matam. Eu animei, eu animei. Deixa eu dar um spoiler aqui, que o filme é ruim. Eles vão e matam o Kung Lao, né? O melhor personagem do filme, eles matam o Kung Lao. Aí você, putz, velho. O Liu Kang não serve pra nada no filme, o Johnny Cage que deveria ser. Não tem a batalha lá. Nossa, velho, isso é o treino. O torneio. Quando vai ter o torneio, acabou o filme. Acabou. Acho que a melhor coisa audiovisual do Mortal Kombat. Pronto, acho que o cinema funcionaria a estelar mais assim. É aquele vídeo do YouTube do filme lá. Olha aí, no cinema, funcionaria ela assim. É, com a roupa mais... Isso é uma fanart e botaram negra. Não, funcionaria, ficaria bem espacial, ficaria legal. E você não tira sensualidade, porque como você falou, é colada no corpo. Então você vê o corpo da personagem. Mas você lembra da nossa armadura. É, parece uma armadura. Mas a galera faz isso, o flash também do Zack Snyder parece que tá usando a armadura. Não, mas ali funciona. É, com o Zack Snyder tudo, o Zack Snyder meio... Pra mim funciona. A única coisa que o Zack Snyder fez, na minha opinião, de bom, na minha opinião, foi o Aquaman que ele fez com que as pessoas falassem de zoar o personagem Aquaman. Não botou um oiro nórdico lá pra tirar o impacto dos peixes. Botou o cara, botou o Momô, que não tem como zoar o Momô. Inclusive, eu achei genial. Botaram o cara que parece o Netuno, o Poseidon, pára. É, eu acho legal justamente essa brincadeira que ele fez. Ele faz, porque todo mundo questionou isso. Nossa, quero ver falar mal agora desse Aquaman. E logo nas primeiras cenas, ele faz aquela brincadeira do... Os peixes, né? Vamos tirar uma foto? É, ele faz sim. É, massa. É. Não, e você fala com os peixes, então. O problema do Zequinha é que ele... Zequinha, assim, olha aí. Intimidade. O problema do Zequinha é que ele esquece das fronteiras, né? Visualmente, ele é incrível. Ah, mas eu gosto dele, cara. Visualmente, ele é incrível. Ele é fantástico, cara. Eu acho que ele fica legal. Eu falo assim, de forma geral, mas ele tem bons filmes. Interessante, é massa. Sim. Mas é antes, né? Aquele da... Das Corujas é muito legal também, que eu esqueci o nome agora. Sim. Não, ele é um excelente diretor, né? Ele passou por uma barra aí, né, bicho? Perdeu a filha, tal. É complicado. Durante... O Liga da Justiça de 4 horas, eu acho massa. Acho que foi massa. Eu também. Daria 10 filmes fácil, ali. Ou 2? Daria. 2 filmes. Podia ser uma série do que for, mas eu achei massa. Pelo é que não foi no cinema. Eu achei. Eu vou ver duas horas, mas quando eu vi, eu vou sem parar. A gente veio em casa, quando eu vi no cinema. Foi, também. Vi sem parar. E assim, vale lembrar também que a gente viu uma outra versão do Coringa dele. Coisa que ele foi muito... O Coringa do Jared Leto foi muito zoado. Demais. Então, quando a gente vê, a pegada dele faz... Opa, como seria na visão dos X-Men, esse Coringa? O Jared Leto, na mão do Snyder, que é no final do filme só que ele apareceu. É só uma ceninha, é? Velho, é outra pegada sinistra. Outra pessoa. Um colete, assim. É. É massa. Que é meio que um sonho ali, né? Um sonho do Batman. É, é um vislumbre que ele tá tendo no futuro. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta final aqui, que a gente tá com tempo já. A conversa tá boa, o diretor já veio aqui. Já? Olha, olha. Não, vamos ficar mais um pouquinho. É, tá massa. Deixa eu te falar, tá tudo. Mas assim, voltando a Thor. Inclusive, ele está ao lado de Monique ali. Você tá vendo aí? Olha embaixo aí. Esse é o Deus do Trovão. Pronto, esse é o cara. Eu acho que a parte séria, ou a parte mais... O melhor do Thor, na minha opinião, é o Loki. Na minha opinião. Você fala de tudo ou do cinema? Loki como vilão. É, cinema. Nos quadrinhos, ele é fantástico. E a luta dos dois nos quadrinhos é fantástico. Porque nos quadrinhos, o Loki é um velho. Aquele velho Loki que apareceu lá. Foi uma homenagem, entendeu? Olha o braço dessa mulher, pelo amor de Deus. Tá fantástico. Mais um pouco, ela ficou melhor que o Pris. Estou empolgado, mas estou com o pé atrás. Porque eu não queria que eles abraçassem totalmente a coisa apaixonada. Mas por um lado, a gente tem também o vilão, o Goh. O Goh vai vir pra trazer o lado sombrio. Ele vai trazer o lado sombrio. E vale lembrar que a gente viu e tem muita visão do Thanos como um grande vilão. Mas o Goh é outra coisa dos quadrinhos. Olha pra isso, gente. Não, tá silêncio. É um personagem totalmente mais poderoso que o Thanos. Os melhores vilões da Marvel. Se eles souberem explorar bem, vai ser o novo vilão, assim, ápice. Sim, eu acho que vai ser um dos melhores vilões. Volta pra aquela foto do meio, Júzi. Assim, a Marvel não faz vilões muito bons. Sim. Thanos é incrível, mas tirando o Thanos... O Loki, eu acho maravilhoso. O Loki, eu acho que o Thanos são os melhores. O Loki e o Loki intermeia, né? Mas o Christian Bale, ele não pisa errado. Não, não, não. Ele não faz nada ruim. Escolher um ator bom. Você pode fazer uma coisa ok, mas ruim ele não faz. E a gente tem também um vilão totalmente apelão, né? Que além de ele já ser muito poderoso, tem aquela história da necroespada, né? É, necroespada. E o cara segura a espada pela parte que corta. Ele segura a espada pela parte que corta. Volta pra isso, é ele antes de virar o Goh, o Carniceiro dos Deuses. Tanto que aí ele deve estar venerando algum deus da tribo dele, que ele está usando essas pinturas aí, mas depois elas se tornam cicatrizes, né? Porque aí é quando ele está com um poderzão lá, com os olhos acesos. Mas aí os caras estavam tirando onda, dizendo, olha, um cara pálido, branco, careca, com as pinturas. Está meio Kretz, não está? É, calvo. E o Kretz também mata a Deus. Mas os calvos estão em alta, né? A internet só se fala em calvo hoje em dia. Mas aí ele está cobrindo aí, olha, com a cicatriz. Não, está muito sinistro o cara. Ele podia ir fazer aquela viagem lá na Turquia para botar cabelo, né? Está muito sinistro. Inclusive um abraço para o meu amigo Ed Gama, que implantou, né? Ele fez um implante. Implantou o Ed? Para quem não sabe, o Ed, que já tinha genética, né? O pai, eu conheço o seu Valmar, excelente advogado, por sinal. E o Ed foi meu vizinho ali há muitos anos, né? Sim, eu conheço. Antes dele ir para o Rio de Janeiro. A gente já gravou as coisas. Aí agora que eu fui para o Rio de Janeiro, ele nem fala comigo mais, né? Mas estou brincando, viu, Ed? Estou brincando, ele já viu na TV duas vezes. Estou brincando, estou brincando. Mas o Ed agora está com um Black Power. Vai, já depois... Ah, meu amigo. Tem um grupo de amigo, que é o povo de fora, o grupo das correntes, que deve estar assistindo aí a gente ao vivo. Porque ele fazia parte do grupo. Aí a galera ficou louca. Eu conheço o passado de Ed Gama, tá? Conheço o seu passado. Você era mais um amigo, cara. Estou brincando, estou brincando. Ele vai vir aqui na TV de novo. Inclusive, já estou combinando para ele vir de novo, a gente dublar ao vivo aqui. Ô, louco! É, ele, ó, ele conhece também a dona Marina Ferrari hoje. Tem sua loja, Marina Ferrari também. Eu conheço a Marina Ferrari quando ela frequentava as baladas apenas. Minha amiga de infância. Conheço das antigas. Hoje, você... Nossa, Marina Ferrari não é intocável. Se você encontrar com ela nos cantos, vai lá falar com ela. O povo tem essa coisa, né? Eita, passou de 100 mil seguidores, ganhou a verificação. Não pode mais falar com essa pessoa não, gente. Que é isso, para com isso. Aqui é a terra dos influências, tem... Se for facilitar agora... Tem, aí, estava assistindo agora a culpa é da... Da Carlota. Da Carlota, que é tipo a culpa do Cabral, só que é a versão feminina. Que é uma Lagoanda, que é de Maceió. É a Ariana, eu esqueci. A Ariana alguma coisa. Rui Moraes, não é esse Moraes aí, não. É a Ariana, é. É Guimarães. Rui Guimarães. Ele boa, ele boa. Ele motor Rio Marais. Rui Moraes, Rui Guimarães. E o Rui é com Y. É, o Instagram, mas tá certo o Instagram. Não tem problema, o Instagram tá certo. Tá certo o Instagram? Tá certo, tá certo. É Rui Moraes mesmo? É, é porque é o Guimarães sem o G e o R. É meu nome artístico, meu nome de músico. Eu me confundo. Olha aí, essa fera aí, bicho. Caramba, é você ali? Sou eu aí, ó. O cabelo arrepiado é outra pessoa. Tá vendo aí, aí é o cabelo da... Desce aí, desce aí para ver. Hoje eu vim... Ah, é ele mesmo, é ele mesmo. Inclusive, essa segunda foto, eu queria mandar um grande abraço para o meu amigo William. Olha aí. Que é um amigo nosso que faleceu um dia desse. Ah, sério? É. Caramba. Então, deixa aqui minha homenagem para ele, que é um cara muito próximo. Meus sentimentos, cara. Ao grupo de cinema também, que fazia parte e tal, enfim. Era um cara incrível. E ele gosta muito desse universo que a gente tá falando aqui. Ele ia adorar ver o Thor, com certeza. Um abraço para essa galera toda aí. Nossa, eu sou todo... Estão assistindo também. É, isso. Nossa, massa. A gente sempre se juntava junto. Para falar de cinema, inclusive. Esse é o grupo de cinema. Aquela foto ali, muita, muita testosterona junta. Volta para cá, porque assim, bora, a gente vai falar sobre o evento que o Canal Bang vai fazer esse final de semana. Que você tá convidado para compartilhar. Vamos, estarei lá. No Massai, vamos lá. Vamos trazer nessa onda de blockbusters, que já falamos aqui. Vamos trazer um encerramento épico de uma franquia que eu tenho um carinho muito especial, que foi o primeiro grande filme que eu vi no cinema com meu pai. É o Jurassic Park, a franquia Jurassic Park. Quem não conhece, né? Quem não conhece Jurassic Park, gente? Quem é criança que não gosta de dinossauro? O meu preferido sempre foi o T-Rex. Quando eu era criança, eu adorava fazer trabalho no colégio, fazia sobre dinossauros. Todo mundo gosta de Triceratops. Minha mãe tá assistindo, ela sabe que é verdade. Todo mundo gosta de Triceratops, ou então gosta do, sei lá, do Brontossauro. O meu favorito era o Velociraptor. Isso. Ou tu é violento também, né? Inclusive, olha aí o paralelo. O meu herói favorito é o Flash. Olha aí. E ele é um dos dinossauros mais bons. Nada é por acaso. Jurassic World Dominion. Fica aí a informação. Que é o encerramento da franquia, é o terceiro filme dessa série agora Jurassic World. E aí vai vir com a trindade clássica do Jurassic Park. Sam Neill volta. Gente, vai ser incrível. Volta Sam Neill, volta também. A galera é um peso, velho, do outro. O que faz o Ian Malcolm também, que agora me fugiu o nome. Ah, não. É, me fugiu o nome. Eu ia falar o nome errado, é melhor não falar. Mas, pô, me fugiu o nome mesmo. Ele fez Thor também, Ragnarok. Sim. Então, os três voltam. Pode botar a cena do trailer aí. Pronto. Olha aí. É, então assim, agora acabou tudo, né? A ilha, se acabou, os dinossauros foram trazidos pro continente por um engano absurdo no último filme Jurassic World, o reino ameaçado. E agora eles estão convivendo entre nós. E aí é loucura, porque você tá no centro da cidade vendo um tiranossauro lá. Entendeu? É loucura. Então, tiranossauro brigando com um leão. É o mesmo senhor das estrelas. Então, aí o Chris Pratt volta, né, no papel dele aí e nós teremos também todo o elenco clássico de Jurassic Park. Gente, isso não existe. Eu tô empolgadíssimo. Aí vem a Blue, né, que leva o nome de Blue àquela Velociraptor, com o filhote, né? Então, eu tô muito empolgado, velho. Tô muito empolgado, muito empolgado mesmo pra esse filme. A gente vai fazer, no caso, um painel sobre o filme. Mas antes desse filme, a gente vai fazer um passadão sobre toda a franquia pra você chegar... Pra você entender. Chegar a entender. Chegar a fiado. Ó o Mossassauro, enorme. Nossa. É, esse que tem a batalha no outro filme. Ele só é fera no... Ó, no meio do filme vem o jogo do T-Rex. Olha que legal. Você tá assistindo um Dalí. Ele literalmente quebra a corte da parede. Olha ela aí. Olha ele. E a gente vê uma referência ao primeiro filme, né? Eles se encontram lá numa escavação, sim, sim. Velho, vai, vem todo mundo, velho. Eu tô empolgadíssimo. E tá bem, ó. Tá bem, tá bonito. Todos estão, né? Todos estão. Eu vou dizer assim, fisicamente, o coro tá... Tá enxuto. Tá enxuto. Quer chegar assim, né, velho, nesse nível? Quero chegar assim. Eu tô pensando aqui que eu elogiei muitos dos caras hoje, né? Queria dar um abraço pra Nathalie Portman aí. Não, sim. Pra elogiar as mulheres também. Ó, Sam Neill retorna como Alan Grant. Olha aí, esse cara é ótimo. A Laura Dern volta como... A Laura Dern, ela foi oscarizada e tudo mais, né? Ela volta como doutora Elie Settler. Aí vem Jeff Goldblum. Aí vem Jeff Goldblum como doutor Ian Malcolm. Aí, lembrei do nome dele. Jeff Goldblum. Sim, é. Como Ian Malcolm. Jeff Goldblum. Sabe, vem... E aí vem a Bryce Dallas Howard, que eu acho uma excelente atriz. Olha aí. Uma excelente diretora. Porque ela dirigiu os melhores episódios do Mandaloriano. Ela que dirigiu. Ela é fera. E ela, não sabia não que ela dirigiu. Foi, é a minha novidade. Filha do diretor Howard, ela é fera. Foi o trabalho dela, mas não como direção. E o Chris Pratt volta como Owen. Owen Grady, que é o cara que é o namorado dela e é o cara que teve os Valsy Raptors, né? Aí tem um resto de um elenco bem bacana aqui, que eu tô... Tem uns que não são tão conhecidos, né? Ela que foge do dinossauro de salto fino. Exatamente. Gente, é, mas aí cortaram isso no segundo filme pra cá, ela tá de botas badass. Agora, melhorou bastante. Agora sim, com certeza. Gente, fantástico. Então, a gente vai fazer o filme. Josi, pode colocar a imagem do evento. Só pra gente mostrar pra galera. Tá aí a imagem do evento que vai ser no Maceió Shopping, sábado agora. A partir das quatro da tarde, tá? Em frente ao cinema, no Maceió Shopping. Então, você vai lá. E aí, a gente vai fazer atividades com a galera. Vamos ter sorteio de brindos, ingressos pro cinema. Não, esse é o de Ará Piraca. Esse é o de Ará Piraca, Josi. Esse é o de domingo. Vamos pro outro. É o anterior a esse. A passagem antes dessa. Tá nos feeds, tá nos feeds, Josi. Tem que ir no vídeo. Nos stories, não. Vai pros feeds mesmo do Instagram. Isso. Vai nos feeds. Desce aí que você vai achar. Então, vai ser a partir das quatro da tarde, lá no Maceió Shopping, tá? Não. Outro. Desce mais. Desce. Esse é o de Ará Piraca, Josi. Pode descer. Aê, garoto. Aqui. Pronto. 28 de maio, encontro dos fãs de Jurassic World. Que arte maravilhosa. Gostei. Isso. Feito por aquele designer muito bom chamado Talesinho. É. É esse daí. É primo do Damon Hill. E aí, ó. Nosso convidado. Mediadores serão os apresentadores do canal Bem, que vocês já conhecem. Maiane Ramos, Talesinho, Mônica Machado. E convidados, teremos o Luca Ferreira do canal Arretados Geek. Kaline Daiane do Cosplayers de Alagoas. E Gilmax Rocha do canal Os Laranjas. Os três cinéculos e fãs de Jurassic Park. Tinha que chamar fã, gente. Não tem pra onde. Claro. E a gente vai comentar, falar. Volta lá pra tela principal. Teremos isso aí, ó. Painéis, sorteios de brindos e um concurso cosplay no final. Então, eu vou de cosplay de dinossauro? Não, jovem. Você pode de cosplay do que você quiser. Isso. De remê, de dinossauro. A gente aceita. Estelar. Estelar. Não. Se a pessoa for de Estelar, fique tranquilo que está respaldada pra ninguém tirar onda com você. Olha aí. Tem mulher que tem vergonha de fazer um cosplay mais sensual. Se fizer, a política é a mesma que a gente adotou aqui, a mesma da CCXP. Se alguém tirar onda com você, você é expulso do evento. Então, assim, a pessoa é expulsa do evento. Tem que respeitar. Respeita a menina. Tem que respeitar. Porque na CCXP, expulsaram a menina lá que foi de Camille, do Street Fighter. Que é um fio de talzão atrás. Aí o cara foi tirar onda, foi até lamber a menina. Aí expulsaram do evento. Aí é doideira. Aí perdeu a linha, como diria o meu amigo Casimiro. É, pois é. Então, vamos encerrando. Mas, ó, sábado agora, 4 da tarde, Marcel Shopping. E domingo... No Garden Shopping. No Garden Shopping, Arapiraca. Então, o Bang está muito internacional. É isso aí. Bom demais. Mas eu estou chegando para o almoço. Estou com fome. A gente vai comer lá também, vem, tia. Tia, estamos chegando aí. Bora, vou levar a galera. Então, é isso aí, gente. Até o próximo programa Bang aqui na TV Mar. Obrigado, velho, pela passada. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vamos, chama aí quem está. Estamos juntos, gente. Até a próxima quinta. Tchau. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho